Galdo, então eu entendi, tô interessado, eu sou alguém que assume responsabilidade, o que que eu faço, tá? Antes de te falar o que que você precisa fazer, eu preciso te falar que é o que que você não pode fazer em relação a isso. E aqui é onde eu vejo muita gente não só errando, mas muitas vezes desistindo, porque começou errado, e aí tomou na cabeça, e aí deu errado alguma coisa, aí não conseguiu, aí o time não sabe, ah, eu não quero esse negócio, ah, dá, dá, e mais isso aí que eu vou voltar a codar, né? Então calma, o que que você não pode fazer? Qual é a coisa que realmente você não pode fazer quando você aceitar aí, de repente, esse desafio, essa possibilidade de se tornar um tech lead? É você não assumir a responsabilidade que eu falei, né? Mas assim, não assumir de fazer tudo sozinho, eu vou resolver tudo sozinho, porque agora é comigo, me falaram que liderança é um negócio solitário, e agora é tudo comigo, e aí eu vou fazer tudo, e aí eu vou me estrepar, né? Por que, gente? Porque, primeiro, isso pode te levar num período muito curto, inclusive, e adivinha, me pergunta como é que eu sei disso, eu já passei por isso, pode te levar a um esgotamento, tá? Porque você não estava acostumado com aquele tipo de coisa, você está aprendendo tarefa nova, você não quer largar o osso das anteriores, e aí você, de repente, de um dia pra noite, você está trabalhando duas vezes mais, e aí passa um tempo e você, de repente, cai até num burnout, tá? Então, cuidado, não assuma tudo sozinho. E, geralmente, quem acaba centralizando muitas coisas, começa puxando muitas coisas pra si, achando que está ajudando, achando que está resolvendo, na verdade, está até muitas vezes desmotivando o time, porque o time, às vezes, vem com uma ideia, vem querendo oferecer uma solução, não, 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 deixa comigo, não, deixa que eu faço, não, deixa que eu resolvo, não, deixa que eu escolho. Então, primeira coisa, o ser o responsável, o ser a liderança técnica, não tem a ver com fazer tudo sozinho, tá bom? Você precisa entender as fortalezas do time, você precisa entender em cada pessoa ali o que ela tem de melhor, e muitas vezes contar, muitas vezes não, contar realmente com as habilidades de cada um. Eu falei um pouco mais pra trás aqui sobre delegar tarefas, né? Então, assim, é parte de dividir realmente o fardo, de dividir o peso naquilo que cada um pode oferecer de melhor. Então, assim, primeira coisa, não faça tudo sozinho, tá? Ainda que eu, talvez, não tenha citado alguma coisa aqui do que é fazer tudo sozinho, então, assim, se você olhou e você viu o que você está fazendo, está tentando fazer tudo sozinho, então, para, repensa e vê o que você pode dividir, ou, de repente, você está fazendo coisa que nem é para você fazer mais, nem é da sua área, você está resolvendo outra coisa. Não, então, pensa nisso primeiro, tá bom? Então, esse é um erro que vai te poupar muita dor de cabeça, literalmente, tá bom? Então, se esse é o jeito errado, o que eu preciso fazer? Então, como é que eu abordo essa nova perspectiva, vamos dizer assim, de liderança técnica? É você entender que você precisa integrar o conhecimento profundo que você tem técnico, e aqui, nesse canal, a gente fala de Java no back-end, então, eu estou assumindo aqui que vocês, em sua maioria, são desenvolvedores que usam Java no back-end, se não forem, sejam bem-vindos também, tá? Não tem nenhum problema em relação a isso. Então, o que isso vai demandar de você? Que você integre esse conhecimento profundo, técnico que você tem, com habilidades de comunicação e habilidades de liderança, tá? É um tripé, é o técnico, a comunicação e a liderança. Para que você consiga realmente... Primeiro, por que a comunicação vai ser importante? Porque você precisa... Comunicação nada mais é do que entender e se fazer entender. Eu até vi uma vez uma frase interessante que muita gente não gosta, né? Que comunicação não é o que eu digo, comunicação é o que o outro entende. Não, mas eu falei tal coisa. O outro entendeu tal coisa? Não, mas ele não entendeu por culpa dele. Foi você que falou, né? Então, é sua responsabilidade falar de um jeito que o outro entende. Se o outro não está entendendo, ache um jeito de que o outro entenda. Ou ensine o outro a te entender. Mas comunicação é o que o outro te entende, tá? Então, você vai precisar integrar essas três coisas. Que você conhece tecnicamente, a sua comunicação para você entender e se fazer entender. E a liderança para que você assuma a responsabilidade e consiga guiar esse time rumo aos resultados que vocês estão buscando como time, tá? Então, você precisa... O que você vai precisar fazer ali? Estabelecer um ambiente primeiro, onde haja transparência, onde você... Onde as pessoas se sintam encorajadas a inovar, né? Muitas vezes o líder técnico, por ser alguém mais experiente, fala, não, não. A inovação é comigo. Não, eu que decido aquelas coisas. Não. Então, abra esse espaço, abra esse caminho para que o time também participe desse processo. Ainda que a responsabilidade seja sua. Mas não seja aquele que fica tolindo, 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 sempre que alguém chega com alguma ideia, alguma inovação, algo novo. E outra coisa que você precisa fazer também com o seu time é ser o mentor do time. Então, seja um a um, se o time não for muito grande, ou seja em grupo, de formas periódicas, se o time for maior, mas você precisa ser alguém que mentora o time, alguém que orienta o time. Eu costumo dizer que o mentor, ele é alguém que está alguns passos à frente, mas que está próximo, para que ele possa estender a mão e ajudar a pessoa que está vindo naquele caminho a andar o caminho, a desviar de obstáculos, a, de repente, trilhar algum atalho. Então, você precisa exercer esse papel de mentoria dentro do seu time também. Você precisa usar o seu conhecimento, a sua experiência, a sua profundidade, seja na técnica, seja de liderança, seja de comunicação, para capacitar o seu time, não para ofuscar o seu time. Então, seja aquele que dá visibilidade para o seu time, que faz o seu time ficar maior, que faz o seu time ficar melhor, que faz o seu time ficar mais bem posicionado. E não ser alguém que as pessoas só lembram de você quando pensam no time. Não. Então, o seu papel agora é trabalhar para o time crescer. Tá bom? Beleza, Helder. Como é que eu começo? O que eu preciso começar a fazer? Ó, gente. E aí vai depender muito de cenário, vai depender muito de como é que está agora, vai depender muito se você já está com oportunidade na mão ou não está. E aí não tem como saber todos os casos, afinal, tem um monte de gente vendo esse vídeo. Mas de forma geral. O que é interessante fazer aqui nesse caso? Começa, pega um projeto pequeno, cria, pensa num projeto pequeno de inovação dentro do seu time. Seja uma inovação de tecnologia, seja uma inovação de metodologia, seja uma inovação, sei lá, de design. Enfim, mas algo pequeno. Por quê? Para que você comece a desenvolver esse aprendizado. Para que você comece a desenvolver essas habilidades. Para que você comece a desenvolver essas práticas. Por exemplo, sei lá, eu vou pegar, pô, eu descobri aqui que existe uma extensão nova do Quarkus. E, pô, tem um projeto nosso aqui que eu acho que a gente poderia fazer isso. Vamos fazer uma POC juntas? Aqui, vamos juntar nós aqui, vamos fazer uma POC desse projeto? E comece a exercer essas coisas que vão além do técnico. Comece a exercer a comunicação. Comece a exercer a liderança. Comece a exercer a mentoria. Nessa atividade menor. E vai fazendo isso de forma incremental. Porque, e uma coisa interessante, documenta o processo. Documenta os aprendizados. Documenta o que você errou. Documenta o que você acertou. Documenta as dúvidas que as pessoas tiveram. Documenta as reclamações que as pessoas tiveram. Documenta os feedbacks que você teve internos e externos. Documenta os resultados que aquilo trouxe. Para que você comece a entender como é que isso realmente funciona. E isso vai te dando munição. Vai te dando conteúdo. Para você dar um próximo passo. Para você fazer um novo ciclo disso. Para você ir construindo esse seu caminho. Rumo a uma liderança técnica. Porque isso não só vai te ensinar nesse papel. Isso não só vai te preparar para esse papel. Como começa a te estabelecer, inclusive, como uma liderança técnica dentro do time, dentro do projeto, dentro da empresa. Beleza? Gente, olha só. Era isso. Eu queria saber de vocês. Deixa nos comentários aqui o seguinte. Se você já é um tech lead. E se esses princípios que a gente conversou aqui fazem sentido para você. Se você passou por eles ou não. E se você não é um tech lead ainda, você entende que você consegue começar a dar esses passos e seguir rumo a essa carreira de tech lead. Deixa aqui nos comentários que eu queria muito saber. Beleza, galera? Então é isso. Até a próxima e tchau.